Legendas por TIAGO ANDERSON Parece-me que é assim Mais um jogo da tequila Orcs Eu ia dizer de cabeça mas apareceu-me aqui a cabo lá frente Riot Forge grande programa da Riot Para Jogos indie digamos assim Jogos de estúdios independentes Que querem construir histórias em volta das personagens E do universo League of Legends que eu acho que é uma estratégia brutal Já tivemos vários jogos Oi já estamos no controle Ela está bem cinematográfico Não tá malte Gira a personagem Beagle your horns Posso sair agora? Willem! Eu te vejo! Estou quase lá Willem, você está bem? Você não me parece bem Então... Se não está bem Só rir Ou... Qualquer coisa Está bem Estou bem Estou bem Pelo menos Por favor Willem! A Ice Witch! A Ice Witch! Isto é muito sentimental Estou tanto a falar de um jogo da tequila Lembra-me, Nunu. Lembra-me o coração azul. Um fogo para a escuridão, uma canção para a noite. Você tem que encontrar, Nunu. Para encontrar, é para encontrar eu também. Veja a montaíada, encontre o coração azul. Onde estás, amigo? Então, onde está o grande cara? Estou a vê-lo. Sacana. Parvalhão, meu. Muito engraçado. Estás viajando juntos há muito tempo. E o estímulo me arrastou. Pense-o no meu carro. O gajo, pegue. Vai apanhar um pochinho para mim também, se a favor. E bagas? Isso, dá-me uma. E é o tamanho delas. Bom, adeus. Vou explorar o mundo. Tchau, fica aí! Água, já vês atrás de mim! Câmara? Ah, dá para mandar. Nem sabia. Dá para mandar neve onde não há neve. Ok. Toma. Não consigo subir. Vais-me ajudar? Tá bom. Tá bom. Senta melhor. Não se preocupe, eu sou pequena, certo? Sim, fácil de perder. Sim, eu tive outra uma das sonras sobre a mãe. Quando ela fala comigo em sonras, parece que... Uh-huh. Ela ainda está lá. Shoei diz que você precisa encontrar o art de blu. Eu não sei o que o art de blu é, mas... Não sei o que você precisa encontrar o art de blu é, mas não sei o art de blu. Lutera é a última linha! Que bacana! Morreu! Será? O que é isto que temos aqui as costas? É outra arma, não temos só bolinhas de neve. É uma flauta? Não cheguei a jogar o Kina. Não cheguei não. Tenho pena que estava a ter a jogar na altura. A magaita? Agora está livre. Vá-lo, amigo! Vamos lá ver o sistema de combate. Não dá para mandar mais bolinhas. Ok, temos... Normal, strong. Não há energia do bicho. Que era o que eu estava a fazer, Sr. Tunnel. A gente não vai fazer o que ele me disse, não. Bom, está fixe? Ah, agora já tem barra. Agora já é a doer. Performa finisher. Que violência! Que violência! Aquela bola de ice... Parece... ... diferente. Não acha que? Eu não sei... Eu não sei... Isso me levou a guardar. Isso parece eu, malta. Você viu isso? Aquilo vai explodindo em cadeia. Quando é para levantar aquilo? É, é este. Ok, então é. Não, é este. 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 O que acontece. Isso é legal. O gajo quer mesmo que eu aprenda a tocar a flauta Estica Estava quase Então vá Tchau Grande flautista Grande flautista Chiquitinhas aqui pra mim Imagina se eles fizeram um escadulo de nossos irmãos Oi 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 O Oi O Oi O 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